E você que sempre sonhou com uma Springfield, o seu sonho pode estar mais perto de se realizar. A Eskigan está trazendo para o Brasil a pistola X-The Service, com um preço que vai incomodar a concorrência. Sejam bem-vindos, meu nome é Paulo Escu e você está no canal Autodefesa. E senhores, eu conto com a sua força, o seu like e a sua inscrição, para que nós consigamos aumentar aqui a nossa presença armamentista na plataforma. E a Eskigan está trazendo para o Brasil a pistola X-The Service, uma pistola que é o primeiro modelo de Strikefire da Springfield Armory. Eu vi essa pistola a primeira vez na revista Magnum 92, a edição 92, foi lá que eu me apaixonei pela Springfield, eu sonhava com essa arma, até que eu consegui, cara, a Eskigan trouxe para o Brasil, consegui comprar a minha XDM Elite, mas foi essa arma que eu vi a primeira vez na revista Magnum, na edição 92, foi que eu fiquei apaixonado pela Springfield, pela Strikefire da Springfield. A Springfield XD é mais ou menos igual o que está acontecendo aqui no Brasil com a Glock Geração 3. Não é que são pistolas velhas, como eu já ouvi um cara falando aí, pessoal falando em clube, pelo amor de Deus, gente, não é pistola velha. O pessoal fala, como é que a Glock está vendendo Geração 3 aqui, essas pistolas deviam estar guardadas. Gente, nos Estados Unidos, na Califórnia, só é permitido a venda, e mais a um ou dois estados nos Estados Unidos, só é permitido a venda do modelo da Glock Geração 3. Então a Glock ainda continua produzindo para esse mercado. A pistola, a Springfield, o modelo XD Service, ainda é usado em vários países, tem muita gente que gosta ainda desse modelo mais quadrado, mais retrô, muita gente usa ainda esse modelo, por isso também é ainda produzido. A Eskigan está trazendo para o Brasil o modelo da XD Service com 4 polegadas, a tamanho full e a subcompacta com 3 polegadas de cano. As duas vêm com mira de 3 pontos ali em aço, material aço mesmo, não é polímero, não é plástico, é em aço. Vêm com a trava de empunhadura, que eu considero o melhor sistema de segurança para armas de mão. Essa trava de empunhadura, eu acho que é o top, é o que tem de melhor, copiado das 1911, é o que tem de melhor em sistema de segurança para as armas de mão. Elas vêm com trilho e picatini, com liberador de carregador ambidestro, vem com indicador de munição na câmera e as duas são com acabamento oxidado. A subcompacta vem com cano de 3 polegadas, deve ser bem pequenininho, ela tem dois carregadores, vem com dois carregadores e 13 munições, e a full vem com cano de 4 com dois carregadores de 16 tiros. E a melhor parte dessa arma, a melhor parte dessa novidade que a Esquigan está trazendo é o preço. Eu já vi loja fazendo aí 6,5, 7 mil nessas armas, então vai competir de frente com a TS-9, com algumas arex aí, que estão, algumas lojas estão vendendo arex aí para um preço um pouquinho mais barato também, e com a Stoeger, então elas vão vir com um preço muito legal. Tem loja aí, né, vendendo já nessa faixa aí, 7, 7,5, até um pouquinho mais baixo, dependendo da negociação, dependendo do seu vendedor. É um preço excelente para quem quer ter acesso, para quem quer ter uma Springfield, quem sempre sonhou em ter essa marca americana renomada no seu acervo. Então é mais uma opção que nós vamos ter no mercado brasileiro. E diz aí, comenta aí, você gostou dessa arma, achou esse modelo bonito, vai comprar uma, coloca nos comentários e vamos trocar informação, se você achou um preço barato aí, manda aí para o pessoal, compartilha. Um grande abraço e até o próximo vídeo.